Eu sou o Vugo Mini, poeta, escritor e compositor. Vou reclamar a poesia do Hugo Paz, Dias de Tempestade. Dias de tempestade, que atormentam meus sonhos nessa passarela de horror e injustiças. Meu corpo se quebra num gesto ingrato de melancolia. Chuva ácida de fragmentos reprimidos assombra o meu cálice de ternura, dilacerado o meu interior. Fujam de mim trevas obscuras, afoguem-se no lago dos incompreendidos e não retornem mais ao meu destino. E o Paz.